Nós estudamos no capítulo 1 de Efésios que o céu estava desligado com a terra, a terra estava desligada com o céu e Cristo foi a ponte que uniu os dois, Cristo foi a escada de Jacó e também não só reconciliou a terra, mas também reconciliou o céu, porque o céu ficou dividido com as suposições e as acusações de Satanás, então Jesus, a cruz, não serviu só de benefício para nós aqui nessa terra, mas para todo o universo que nunca tinha encarado uma situação como a que Satanás levantou. No capítulo 2, nós vimos que a igreja aqui na terra estava dividida, judeus tinham uma barreira entre os gentios, eles se achavam o povo peculiar de Deus e que os gentios não mereciam a salvação, Cristo veio, partiu, quebrou, derrubou essa parede, tornando os dois povos em um, em um só povo. E no capítulo 3 nós vamos ver agora como que essa graça que une, como que esse evangelho chega a nós, as boas novas de salvação. No capítulo 3 de Efésios, a partir do versículo 1 diz o seguinte, por esta causa, qual causa? A causa que ele apresentou no capítulo 2, que era a unificação entre judeus e gentios, a unidade da igreja através da cruz de Cristo. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Nós já comentamos isso aqui, que Paulo escreveu essa carta na prisão e que ele deu até a sua vida pelo evangelho. Versículo 2, se é que tem desouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este ministério, manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Aqui que ele diz que ele já tinha escrito, não quer dizer que ele tinha escrito uma outra carta para os Efésios. Mas no capítulo 1, ele vem falando sobre o mistério de Deus, de adotar a raça humana novamente. No versículo 4 do capítulo 3, por isso, por esse mistério, por essa causa, quando lê-des, pois, perceberes a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aqui o evangelho ainda não tinha chegado da forma que chegou na época de Jesus e na época dos apóstolos. Ficou restrita a verdade. Deus deu a verdade e os seus oráculos para que Israel expandisse essa verdade, mas eles guardaram para si e falharam, como o irmão Moisés mencionou. Mas, na época de Paulo, esse evangelho se tornou aberto. E como que essa verdade chegou? Versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo quê? Pelo evangelho. Então, através do evangelho que essa verdade chega. O evangelho das boas novas. Boa tarde, meu irmão. Seja bem-vindo. Pelo evangelho das boas novas. Vamos ver aqui em Romanos, Romanos 10, 17. Olha o que diz. De sorte que a fé é pelo quê? É pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, a graça de Deus, as boas novas de salvação, ela começa pela pregação do evangelho. Pela pregação do evangelho. Romanos 1, 16. Olha o que diz. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Pois é o quê? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu. Lembra? O judeu chegou primeiro. Mas também o grego ou o gentil. Então, começa pelo evangelho. E em 1 Coríntios 9, 16. Diz porque se anuncia o evangelho, não tem de que me gloriar. Pois me é o quê? Me é imposta essa o quê? Essa obrigação. E o que ele diz embaixo? E? Ai de mim. Se não pregar o evangelho. Então, o evangelho, meus irmãos, é através dele. Começa tudo por aí. Pela pregação do evangelho. A grande comissão que Jesus deu aos apóstolos. Ide. Anunciai. Nós devemos anunciar. Falando. Falando. Mas será que é só falando? Vamos voltar lá para Efésios. Vamos continuar a leitura. Vamos lá para o versículo 6. Vamos agora para o versículo. Vamos ler o 6 de novo. A saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, olha a humildade, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Está enfatizando que é através do evangelho. E o quê? E demonstrar a todos. Então não é apenas falar, mas também demonstrar, viver, praticar. Existe uma frase que eu gosto muito, eu só não sei de quem que é. Não sei se é de Agostinho, não sei se é de Lutero, que diz que pregue, se possível, fale. Eu não sei de quem que é essa frase. Isso, se necessário fale, isso, exatamente, irmão. Eu não sei de quem que é essa frase, mas é uma frase muito relevante. Pregue, se necessário fale. A demonstração, eu não lembro se é de Agostinho, se é de Lutero, mas a demonstração também faz parte da pregação do evangelho. Versículo 9, Demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então nós devemos demonstrar. Mateus 24, 14. As pessoas gostam muito desse versículo. Que diz, e este evangelho, estamos tratando do evangelho, o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo. Em o quê? Em testemunho. Então não é apenas a pregação por palavra, ela existe, é necessária. Foi uma ordem de Jesus também. Mas, também a demonstração em testemunho, inclusive essa palavra no grego é martireu. Martireu vem de martírio. Então deveríamos pregar o evangelho até martirizando, nos martirizando. Como ocorreu na Idade Média, na grande perseguição de Nero. Os cristãos eram jogados ali no coliseu, nas praças, para degladiarem com gladiadores, com leões, com ursos. E esse era o evangelho pregado não apenas por palavras, mas também em suas ações. Hoje, pelo menos aqui no Brasil, gozamos certa liberdade religiosa. Boa liberdade religiosa. Não tem perseguição aqui no Brasil. Claro que ocorre perseguição por trabalho, o sábado, por exemplo. Quantas pessoas sofrem pressão no trabalho por conta do sábado? Ou até por familiares que não aceitam a fé adventista e exercem certa pressão. Mas existem outros países, por exemplo, a janela 1040, que é muito difícil pregar o evangelho. Ali existe ferrenha perseguição. Morte, martírio, chibatadas em praça pública. E mesmo assim existem hoje cristãos que demonstram o evangelho através de suas vidas. Eu gosto muito do exemplo de Salomão. Vamos em 1ª Reis. 1ª Reis, capítulo 10. Aqui contextualizando. Aqui foram os primeiros anos do reinado de Salomão. Hélio White, em Profetas e Reis, diz que o único período em que a Igreja de Deus aqui na Terra demonstrou o que ele queria que fosse o evangelho foi no período de Davi e de Salomão. Nos primeiros anos do reinado de Salomão. Foi o único período em que Israel conseguiu demonstrar o caráter de Deus ali. O reino dos céus aqui na Terra. E essa fama chegou longe. Essa fama chegou longe. Foi até os confins da Arábia chegando na Rainha de Sabá. E vamos ler aqui o versículo 1 do capítulo 10. E ouvindo a Rainha de Sabá, a fama de Salomão, ela ouviu. Acerca do nome do Senhor. Veio prová-lo com questões difíceis. E chegou a Jerusalém com a grande comitiva de camelos, carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas. E foi a Salomão e disse-lhe tudo o quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu todas as perguntas. Nada houve que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, ela primeiro ouviu, Salomão pregou. Agora ela viu. Vendo, pois, a Rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, a comida de sua mesa. Não temos uma mensagem hoje quanto à alimentação? O assentar dos seus servos. O assentar de um servo chegou a Sabá. Chegou a reinos distantes. A forma de nos portarmos. O assentar de seus servos. O estar de seus criados. As vestes deles. Também temos uma mensagem peculiar quanto às vestimentas. Modéstia cristã. Os seus copeiros. E o holocausto que ele oferecia na casa do Senhor. O tipo de adoração. Ela ficou o quê? Fora de si. O assentar de um servo numa cadeira chegou aos confins da terra. O modo de pessoas se alimentarem chegar aos confins da terra. E ela ficou o quê? Fora de si. E disse ao rei. Era verdade a palavra que ouvi na minha terra dos teus feitos e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras até que vim e os meus olhos viam. Eis que não me disseste o quê? Metade. Sobres pujaste em sabedoria e bens e a fama que ouvi. Olha que lindo. Isso é o tipo de evangelho que Deus quer que preguemos. Não só por palavras. Ela ouviu. Chegou a notícia através das palavras. Mas ela ouviu e viu. E disse, olha, o que me disseram foi pouco. Foi pouco. Oxalá fôssemos assim. Atos capítulo 8, versículo 6, dizendo quanto a Filipe. Olha o que diz. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Por quê? Capítulo 8, versículo 6 de Atos. Por quê eles prestavam atenção todos em unânime? Por quê? Porque eles ouviam e o quê? E viam os sinais que ele fazia. Isso costumamos chamar de evangelho conjugado. O falar e o fazer. E tenho certeza, o fazer vai falar mais alto do que o próprio falar. Vai impactar muito mais. Muito mais. Desejado de todas as nações... Não, desculpa. Conselho sobre Escola Sabatina, página 161. Procuraste por preceito e exemplo firmar na rocha eterna os pés dos extraviados? Pelo quê? Por preceito e por exemplo. Eu não sei se todos aqui são pais, são mães. Eu sou pai. Tenho dois filhos. Um de um ano e dois meses, pequenininho. E o outro já um pouco mais velho, de três anos. Aquilo é uma esponja. Não interessa o que você vai falar para ele. Não interessa o que você vai ler para ele. Mas eles estão vendo o que você faz. Eles estão vendo o que você faz. E olha, eles imitam. E imitam direitinho. L. White diz que podemos contemplar com infelicidade os nossos maus traços de caráter nos nossos filhos. Porque eles imitam. E você pode falar da Bíblia, você pode falar de Jesus, você pode que não é para fazer isso, não é para fazer aquilo. Mas eles veem. E se você estiver fazendo, conforme você diz amém. Mas se você não estiver fazendo, misericórdia. Misericórdia. E tem sido uma luta, tem sido um grande aprendizado para mim. Porque crianças, infantes, estão me ensinando. Bastante. Bastante. Eu estive, meu pai teve um problema de saúde, eu estive em São Paulo. E ele morava no Rio, foi para São Paulo e ali tinha um bar próximo. E aquelas músicas. Aí estava passando a música lá algumas vezes do Roberto Carlos, esse cara sou eu. Até hoje, isso já faz meses, até hoje o meu filho às vezes está lá, esse cara sou eu. Porque ele deu o exemplo. Claro que não foi eu que cantei, mas na rua, as crianças absorvem tudo. Absorvem tudo. Então isso serve de lição para nós. O Evangelho conjugado, e as pessoas também percebem. As pessoas percebem. Existe uma citação, inclusive o irmão me pediu até hoje, não trouxe para ele. Ele diz o seguinte, que muitos hoje, Cristo não permite entrar na igreja, porque veria o exemplo dos irmãos, e eles se escandalizariam. Falando, nossa, se for para ser cristão desse jeito, precisa ser do mundo. Então eles sairiam de nossas fileiras para nunca mais voltar. Para nunca mais voltar. Eles chegaram na igreja através do quê? Do Evangelho, pregado por palavras. Mas quando chegam na igreja, vem um outro Evangelho, que não é boa nova, é mentira passada. E saem da igreja. Então, precisamos o quê? Pregar por preceito e por exemplo. Vamos aqui, paramos no versículo 9. Então vimos aqui que é através deste Evangelho que chega a graça. Tem que ser pregado. Mas não só pregado por palavra, mas demonstrado. E o versículo 10 diz o quê? Para que agora, deve ser demonstrado para quê? Para que agora, pela o quê? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades aonde? Na terra? Nos céus. Realidade do grande conflito. Nós devemos demonstrar em atitude e palavra. Porque a igreja precisa demonstrar para todo o universo a multiforme sabedoria da graça de Deus que nos foi manifestada. Essa é a realidade do grande conflito. E esse é o propósito da igreja de Deus aqui na terra. Do cristão. Demonstrar para todo o universo a graça de Cristo. Aí eu faço uma pergunta. Quero ler essa citação antes. De todas as nações, 680. É intuito de Cristo que a ordem celeste, o plano de governo e a divina harmonia celeste sejam representados em sua igreja na terra. Então, esse é o objetivo da igreja. Eu já fiz uma enquete na igreja, por minha conta mesmo. Frequentei igrejas e fui perguntando para irmãos. Por que você não admitiu esse sétimo dia? Por que você está na igreja? Qual é o motivo que te traz aqui hoje? E assim, quase que 100%. Dificilmente era uma outra resposta. Mas quase que 100% a resposta era. Eu quero alcançar o céu. Essa era a resposta. Eu quero... Ou alguns até diziam que queriam ver o parente que morreu na fé e tal. Fiquei pensando. Poxa vida, infelizmente o cristão não sabe o propósito da igreja. Não sabe o propósito da igreja. Eles estão servindo a Deus por um motivo egoísta. Eles querem escapar do lago de fogo e enxofre e estarem no céu. Mas é egoísta esse motivo. É egoísta. Sabe o que é egoísta? Vamos abrir a Bíblia em Jó. Jó é um transfundo assim muito grande do grande conflito. O tema do livro de Jó é uma sala de audiência. Eu já até mencionei isso aqui. Vamos aqui ler. A partir do versículo... Capítulo 1 mesmo de Jó. A partir do versículo 6. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, Donde vens? E Satanás disse, de rodear e passear pela terra. Eu sou o rei da terra. E disse o Senhor a Satanás, Deus é onisciente. Ele tem a pré-ciência. Ele já sabia porque Satanás estava ali. Ele já foi direto ao ponto. Observaste tu, meu servo Jó, palavras de Deus. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, Porventura, teme Jó a Deus de balde? Jó te teme em vão? Não. Não te teme em vão. Por que que não teme em vão? Então aqui a gente percebe que o acusado não é Jó em si, mas é o próprio Deus. Olha lá. Ele não serve em vão. Por quê? Porventura, tu, falando de Deus, tu, versículo 10, não cercaste de sébia a ele a tua casa e a tudo quanto tem? E as obras da tua mão abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Ele falou, olha, você dá tudo a ele. Ele tem gado, ele tem servo, ele é o homem mais rico do Oriente. É fácil te servir desse jeito? Tu é o culpado dessa... Ele está querendo dizer o quê? Que Jó era mercenário. Jó servia a Deus por um motivo egoísta. Por interesse, era um mercenário. Aí ele fala, mas... Estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. É a mesma coisa de eu querer um céu. E Jó, ele chegou a mencionar, se eu não me engano, no capítulo 13, de que, ainda que ele me mate, acho que é o capítulo 13 de Jó. Falou, ainda que ele me mate, nele confiarei. 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, olha que fé desinteressada. Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Eu não sirvo pelo que ele me dá, eu sirvo pelo que ele é. Porque ele é justo, ele é amoroso. Então, esse deveria ser o intuito do cristão. Estar na igreja, não pelo medo de um inferno ou desejando um céu, mas porque Deus é digno de todo louvor e honra e glória. Esse é o motivo do cristão. Moisés falou o seguinte, Deus falou, eu vou matar esse povo todo aí, testando Moisés. Moisés falou, misericórdia, Senhor, e o teu nome? Como é que vai ficar? Como é que vai ficar o teu nome, Senhor? Davi, quando Golias enfrentou ele, ele não estava indo lá porque ele enfrentou a nação. Ele falou, como você afronta o Deus de Israel? Homens que tinham noção do Deus que servia. Olha o que a Eli White diz nessas citações. Desse lado. Mas, o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Jesus veio a essa terra e morreu na cruz, não foi apenas para salvar o homem. Tinha um propósito ainda muito mais vasto. O nosso problema terreno é pequeno. Deus tem um problema cósmico. Um problema gigantesco perante todo o universo para resolver. E eu aqui querendo ver o meu parente que morreu na fé, eu querendo andar nas ruas de ouro, comer a uva gigante. Deus tem um grande conflito para resolver e nos envolveu para resolver esse problema junto com ele. Não foi para isto apenas que Cristo veio à terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste mundo pequeno pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser considerada. Mas, para o quê? Para reivindicar o caráter de Deus perante todo o universo. O ato de Cristo ao morrer pela salvação do homem não somente tornaria o céu acessível à humanidade, não traria apenas salvação para o homem, mas perante todo o universo justificaria a Deus e seu Filho em seu trato com a rebelião de Satanás, estabeleceria a perpetuidade da lei de Deus e revelaria a natureza e os resultados do pecado. nisso que envolve o grande conflito, não é simplesmente em mim a salvação. Oxalá que a gente dissesse igual o Jó, que ainda ele me mate, que não tenha a vida eterna para mim, mas que o seu nome seja honrado perante todo o universo. Porque não é o objetivo, não deveria ser o primário. A salvação, meus irmãos, é apenas a consequência. É apenas o resultado. Mas ela não é o fim em si. Desde o princípio, desde o princípio, antes da Terra existir, gente, o ser humano não existia, o grande conflito já existia. Ele é mais antigo que nós, esse grande conflito. Desde o princípio, a grande controvérsia for a respeito da lei de Deus. Satanás procurara provar que Deus era injusto, que sua lei era defeituosa e que o bem do universo exigia que ela fosse mudada. Atacando a lei, visava ele subverter a autoridade de seu autor, mostrar-se-ia no conflito, se os estatutos divinos eram deficientes e passíveis de mudanças, ou perfeitos e imutáveis. É nisso que gira o grande conflito. A lei de Deus precisa ser mudada ou não? É imutável e perfeita e eterna ou não? É nisso que gira. Essa citação aqui é excelente quanto a essa resposta. Estou na igreja para ir para o céu. O desejar de todas as nações, página 480. Não é o temor de um castigo. Ou a esperança da recompensa de vida eterna que leva o discípulo de Cristo a segui-lo. Desejar de todas as nações, página 480. Não é o temor de um inferno e não é o desejo de um céu. Mas é o que? Contemplam o incomparável amor do Salvador revelado em sua peregrinação na terra. Observar a vida, o exemplo de Jesus. Da manjedoura Belém à cruz do Calvário. Essa visão dele atrai, abranda e subjuga o coração. O amor desperta na alma dos que o contemplam. Ouve-lhe a voz e segue-lhe. Então é contemplar a vida de Cristo, o caráter de Deus nessa terra. Que é a motivação, ou deveria pelo menos ser, do verdadeiro cristão nessa terra. E não almejar recompensas. Recompensas. Olha o que diz aqui em Patriarcas e Profetas, página 34. O tipo de obediência que Deus espera de mim. Deus deseja de todas as suas criaturas. O serviço do quê? De amor. Serviço que brote de uma apreciação de seu caráter. Esse é o serviço que nós devemos dar. Não motivados por uma recompensa, seja qual ela for. Mas motivado pelo que Deus é. Tem uma música do Arautos do Rei que eu gosto muito, que é... Senhor, te louvo pelo que tu és. E não por feitos poderosos de tua mão. Nós não devemos adorar a Deus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Não pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é. Ele é Deus. Ele é amor. Honra e glória seja dada para todos sempre, para o nome de Cristo. Agora uma pergunta. Nós vimos que o Evangelho é através do Evangelho que a graça chega. Começa pelo Evangelho nós pregando e vivendo. Demonstrando o Evangelho conjugado por preceito e exemplo. E isso é o que a Igreja deveria fazer. Pregar e viver. Porque nós lemos aqui na citação que todo o Universo, né? Cristo espera que todo o plano seja revelado através da Igreja aqui na Terra. Nós somos a Igreja. Nós somos a Igreja e devemos revelar isso. Devemos pregar o Evangelho. E agora uma pergunta. Temos? Cada um responde no seu interior. Temos feito jus a esse chamado? Temos demonstrado não só aqui na Terra, em Hebreus 12, diz que estamos rodeados de uma nuvem grande de testemunhas, que somos espetáculos aos homens, aos anjos. Temos nós demonstrado que Deus é justo? A Igreja tem conseguido fazer isso? Responda para ser essa pergunta. Ela é muito individual. Mas eu esqueci de pôr a pesquisa aqui, infelizmente. Eu esqueci de trazer a pesquisa. Eu queria ler uma pesquisa que está nesse livro. Esse livro aqui é um livro que o IAG publica. Esse livro é muito bom. Eu o indico para todo mundo que é Adventista. O título dele é O que é ser um Adventista do Sétimo Dia? Foi escrito pelo pastor Dennis Pribb. Ele é um pastor Adventista. Ele se graduou na faculdade do Pacífico. Pacífico College. E ele trabalhou. Ele ainda trabalha há muitos anos na igreja. E ele é um pastor bem tradicional. Não sei quantos conhecem. Dennis Pribb. Ele é norte-americano. É um excelente pregador. E ele escreveu esse livro. O que é ser um Adventista do Sétimo Dia? Porque muitos não sabem o que é ser um Adventista do Sétimo Dia. A maioria estão na igreja. Infelizmente, o Adventismo é conhecido por algumas coisas. Eu, quando falo que sou Adventista, o pessoal fala Ah, você é aquele povo que não come carne de porco e bebe café, né? O Adventista é conhecido por isso. É, que não trabalha no sábado. Então, não era só por isso que a gente deveria ser conhecido. Ou seja, o povo ainda não sabe qual é o motivo de ser um Adventista do Sétimo Dia. E esse livro, de forma muito sucinta, ele explica, ele traz bases bíblicas e teológicas do Espírito de profecia quanto à origem e missão do Advento. Eu indico a todos lerem. E ele traz aqui duas pesquisas. Aqui na página 23 desse livro, já são pesquisas defasadas, antigas, mas até que me preocupa, porque se há 30 anos atrás estava assim, imagina hoje. Só que eu estou com uma pesquisa, eu tentei lembrar a pesquisa na mente e decidi trazê-la. Mais atual, de 2015. Mas eu vou ler as três pesquisas, tá? Tem nós, como igreja, cumprido essa missão de demonstrar que a lei de Deus tem que ser vivida? Olha só, na página 23 desse livro. Um tal de William Johnson, na Revista Adventista, de 3 de julho de 1986. Faz tempo, faz mais de 30 anos. Uma pesquisa foi feita pelo Instituto Gualupe para determinar a atitude do público para com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso aqui são estatísticas, tá? Apesar de 70% dos pesquisadores responderem que tinham ouvido ou lido sobre a Igreja, já tem uma coisa errada, né? Um 100% do mundo não conhece, 70% do mundo não, Estados Unidos, desculpa. 70% só conheciam. Mas, vamos lá. Apesar disso, 70% conhecerem a Igreja Adventista ou já leram sobre, quando perguntaram do que eles mais gostavam em nós, 52% não deram resposta nenhuma. Opa, então, nem responderam. Falaram, pra mim é como qualquer um. Não responderam. Não deram resposta alguma. Outros, 21%, disseram nada em particular. 21%, ou seja, a mesma coisa dos 52%. Não quiseram responder, e 21% responderam e falaram, tem nada em particular nesse povo. Por quê? O que eles têm? Ah, é, eles não tomam café, né? Lembrei. Isso quer dizer que cerca de 73% do público não pensa em nenhum aspecto atrativo sobre a Igreja. 73% do público dos Estados Unidos não pensa nada sobre a Igreja de atrativo. Esta figura é quase igual à resposta à pergunta, o que você desgosta afinal nos Adventistas? Novamente, 51% não responderam, e 20% disseram que não desgostam de nada em particular. deu no mesmo. Não tem nada de atrativo, infelizmente. E nem desatrativo. É comum, ah, é como qualquer denominação cristã. Infelizmente, né? Só que aí fizeram uma outra pesquisa, em 1995. Quase nove anos, né, depois. Uma foi em 86, outra em 95. Da Revista Adventista também, de fevereiro de 1995. Fizeram a mesma pesquisa, praticamente a mesma pesquisa. Somente, agora diminuiu. Somente 53% tinham ouvido falar sobre a Igreja. Eram 73, né, 71. Não, 70%. 70%. Não. É, 70% tinham ouvido falar. Agora 53% que só ouviu falar. Os outros 47% não sabiam quem eram. Então, não tinham ouvido falar sobre a Igreja de 27º dia. Além disso, além disso, houve um notável aumento no número dos que erroneamente nos identificam como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é os mórmons, ou como os testemunhas de Jeová. Ou seja, em um quadro de nove anos, piorou a situação. Isso faz 20 anos atrás. Um pouco mais de 20 anos atrás. Agora, e hoje? Eu conheci o pastor Colin Stendish pessoalmente. Não sei quantos conheceram o pastor Colin. Foi um excelente pregador também, pastor da Igreja de 27º dia. Ele foi o maior escritor adventista. Só perdeu para Ellen White. Não houve nenhum outro autor adventista que escreveu mais livros do que ele. Ele até fundou o Ministério do Centro Próprio nos Estados Unidos, chamado Hartland. E eu tive a oportunidade, ele faleceu, deve ter uns dois meses. Eu tive o privilégio de conhecê-lo. Ele também participou da comissão de 50 anos do Questões sobre Doutrina, de 1957. Ele é contemporâneo dessa época. Ele era bem idoso. Ele participou. Era um gigante na fé, aquele pastor. E ele viaja... Existem mais de 140 países no mundo, dos quais 120 aquele homem pisou. Mais de 120 países no mundo que aquele homem viajou. Ele era australiano. E eu conversando, a gente conversando com ele, eu estudei numa escola missionária, e ele ia lá, às vezes pregava, e a gente conversava, estava muito conversando, as experiências dele. Era uma pessoa muito agradável de estar ao lado. e ele falou o seguinte, ele falou, olha, não se assustem. Se vocês acham... E ele tinha prioridade para falar no assunto, porque ele era muito rodado pelos países. Ele conheceu a Igreja Mundialmente falando, pessoalmente, ele via nos lugares. Ele falou, vocês acham que a Igreja Adventista no Brasil está defasada? Ele falou, não. Não. Ele falou, na divisão norte-americana e Europa, o que se fazia aqui, o que se faz aqui hoje, já se fazia lá há 20 anos atrás. Ele falou, o Brasil está atrasado... Essas são palavras dele. O Brasil está atrasado 20 anos de apostasia. Ele falou. Ele falou, o que se faz aqui hoje, há 20 anos atrás, em algumas associações dos Estados Unidos, e a Europa se fazia. Então, não é de se admirar que essa pesquisa tenha este resultado. No sentido negativo. No sentido negativo. O que de negativo a Igreja está começando a fazer hoje? Música, barulhento e tal. Outros projetos que não são tão interessantes, nos Estados Unidos e Europa, há 20 anos já tinham. Infelizmente, isso é triste. Nós devemos orar, aclamar pelos nossos ministros, pelos nossos pastores, pela Igreja de Deus, que fazemos parte dela. Só que também temos que ter maturidade. Eu queria até falar isso na próxima palestra. Quanto a este quadro, a Igreja de Deus sempre foi problemática na Terra. Desde Israel, ela sempre foi problemática. Se você está assustado com o que acontece na Igreja hoje, na época de Josias, tinha casas de sodomitas na Igreja. No templo, no átrio do templo, tinha casas de sodomitas, de homossexuais. Então, se você está assustado com a Igreja hoje, olhe o passado. Por isso que é importante. O passado decifra o futuro. Existiam casinhas lá, de mulheres que faziam casinhas para deuses, no átrio do templo. Os profetas ali dizem que todo turno, todos os turnos ali de sacerdote, os 24 ali, eles estavam virados de costas para o templo e adorando o sol no templo. Isso é a Igreja de Deus. Então, não se assuste. A Igreja de Deus, ela sempre enfrentou problemas. Sempre enfrentou problemas. Mas temos que ter a maturidade de amá-la e não lutar contra ela, mas auxiliá-la em suas dificuldades. O caminho é estreito, meus irmãos. O caminho é estreito. Se o caminho é estreito, poucas pessoas vão passar. E tem a questão do joio e do trigo. Eu não tenho o direito de sair por aí apontando o dedo na cara de irmão, de pastor, de ancião. Não! Quem faz esse papel é Deus, na sacudidura. Ele que vai separar o joio e o trigo. Ele fala, não separa não, porque se separar, você acaba arrancando o trigo junto. Então, temos que ter essa maturidade. Mas, irmãos, o quadro está triste. O quadro está triste. Mas vamos avançar. Tem uma outra pesquisa. Infelizmente, eu não trouxe essa pesquisa. Eu esqueci dela. E aqui não tem internet, eu não consigo baixar. Quem comenta dessa pesquisa, até tem uma pregação muito boa do pastor. Aquele arqueólogo. Sempre esqueço o nome dele. Rodrigo Silva. Rodrigo Silva. Ele tem uns sermões bem inteligentes. E ele fala, aí eu peguei essa, fui a fundo, pesquisei essa pesquisa que fizeram também nos Estados Unidos. Se eu não me engano, foi em 2015. Foi feita pelo Public Life e pelo Pew Forum Religions. Nos Estados Unidos também. Meados de 2015, parece. Pegaram católicos, protestantes, incluindo adventistas do sétimo dia. mórmons, judeus e ateus. Fizeram uma pesquisa muito bem feita, não era pesquisa de fundo de quintal, separaram pessoas por faixa etária, escolaridade, classes sociais. Fizeram uma pesquisa bem feita, com um número lá, eu não lembro. Queria ter trazido a pesquisa para vocês verem. E eles começaram a perguntar sobre temas religiosos da Bíblia e tal para todos esses públicos. Católicos, protestantes, incluindo adventistas, mórmons, judeus e ateus. Enfim, em último lugar, quem vocês acham que ficou? Católico. Tinha uma pontuação lá, não sei se era de 1 a 20, eu não lembro. De 15 a 25, eu não lembro. Sobre conhecimento bíblico, sobre conhecimento de religiões. Aí o católico ficou por último. Em segundo, em segundo pior lugar, quem ficou? Protestantes, incluindo adventistas. Em segundo, pior lugar. Em terceiro, quem que ficou? Os mórmons. Os mórmons saíram melhores do que os adventistas. Em conhecimento bíblico. Isso é estatística, vocês podem pesquisar lá. Eu achei fácil essa pesquisa. Pesquisa feita pelo Public Life, sobre conhecimento de religião, incluindo protestantes, eu achei fácil essa pesquisa. Eu vi numa pregação, você viu também essa pesquisa? Eu vi numa pregação do Rodrigo Silva. Aí eu fui, peguei essa pesquisa. em próximo, outro que saiu melhor do que adventista e do que mórmon, judeu. E em primeiro lugar, em conhecimento bíblico, quem ganhou? Ateu. Eu estou dando risada, mas é triste. A gente deveria chorar com o quadro desse. Ateus estão conhecendo mais a Bíblia do que a adventista do sétimo dia e isso é preocupante. Eu não sou dessa época, mas eu ouço adventistas antigos, eu conheci adventistas de 40, 50 anos de advento, que era conhecido, mesmo com todo aquele preconceito que todas as religiões tinham dos adventistas, mas mesmo assim havia muito respeito porque eles eram conhecidos como o povo do livro, o povo da Bíblia, o povo da Bíblia, eles conheciam a Bíblia, hoje ateu conhece mais a Bíblia, judeu conhece mais a Bíblia, mórmon conhece mais a Bíblia. E era interessante, eu não estou com os dados aqui, que foram feitas várias perguntas, desde as mais complexas, perguntas com termos teológicos, complicados, do grego, e perguntas muito simples, uma que ficou gravada na minha mente era, e mais a metade do público evangélico, evangélico não, protestante, adventista, errou, mas lembrando que não tinha só adventista, tinha batista, que eram protestantes, tinha evangélicos, e os adventistas no meio, que infelizmente hoje a nossa teologia já está começando a se encaixar na teologia evangélica, infelizmente devido a 1957. E uma pergunta que ficou gravada foi o seguinte, onde está o livro de Tomé, o livro de Tomé é um livro bíblico? E mais da metade respondeu que sim, o livro de Tomé é um livro apócrifo, ele existe, mas ele é apócrifo, ele não está no cano sagrado, então, responderam que sim, e tinha outras perguntas que eram trágicos de ouvir, perguntas simples, que erravam, que erravam, eu não vou ficar arriscando aqui que eu não lembro, não vou ficar falando coisas que eu não lembro, mas isso é um fato, sobre o livro de Tomé vocês pesquisam, está lá várias perguntas complexas e simples que a igreja não soube responder. Isso é muito triste, meus irmãos, isso eu não estou falando para denigrir a imagem da igreja, de forma nenhuma, eu estou falando isso para abrir os nossos olhos, que nós fomos chamados para representar o caráter de Cristo, e aí a pergunta que eu fiz anterior a isso, temos demonstrado, a igreja tem conseguido demonstrar isso? Essa pesquisa já dá um indício, já dá um triste caminho para uma resposta, isso é, assim, eu amo a igreja de coração, não fala mal da igreja diventista para mim, eu sei das dificuldades, e nós devemos orar por ela e avançar. Mas enfim, meus amados, vamos voltar para Efésios, nós vamos encerrar já, eu queria ler algumas, algumas, é, citações que está relacionado quanto a demonstrar, nós lemos aqui, que nós devemos demonstrar o Evangelho através de atos e palavras, porque a igreja tem como objetivo mostrar para todos os principais potestades dos céus o poder de Deus, ou seja, a realidade do grande conflito, e qual é essa realidade? Que a lei de Deus deve ser vivida, que podemos viver a lei de Deus perfeitamente, essa é a missão da igreja, para honrar o nome de Deus, ok? Então eu queria ler algumas citações, mas antes eu queria ler em Efésios, Efésios 3, versículo 20, olha o que diz, isso aqui é para nos tirar todas as dúvidas, Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, tudo, meus irmãos, tudo, muito mais abundantemente além daquilo do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então Deus, Ele é poderoso, meus irmãos, para fazer aquilo que aos nossos olhos e mente nós não vamos conseguir fazer. quando olhamos a carne, quando eu olho a minha debilidade, eu vejo que é impossível seguir o padrão que Deus requer, mas Ele é poderoso, irmão, Ele nos concede a graça que vimos de manhã, que nos habilita e isso não vem de nós, é através da fé agarrando a promessa. e eu trouxe algumas citações que falam sobre sobre essa vida que muitos dizem que é impossível viver, que é impossível vencer o pecado, que é impossível vindicar a lei de Deus perfeitamente. Olha o que diz aqui na review no dia 15 do 3 de 1903, Cristo veio a essa terra e viveu uma vida de perfeita obediência, para quê? Para que homens e mulheres por meio de sua graça pudessem também viver vidas de perfeita obediência. Por isso que Cristo veio aqui, para mostrar isso é necessário para a sua salvação, ela diz, viver uma vida perfeita, isso é necessário, viver uma vida como Cristo viveu, irmãos, isso é necessário para a nossa salvação. O desejado de todas as nações, página 671, a honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo, da sua igreja, a honra deles está envolvido nisso, manuscrito 148 de 1899, requer-se obediência perfeita e aqueles que dizem que isso não é possível, o que ela diz aqui? Requer obediência perfeita e aquele que diz, não é possível isso, o que acontece? lançam sobre Deus a acusação de injustiça e falsidade, que é a mesma acusação que Satanás fez, falou, olha, não é possível viver, não é possível viver. Uma outra citação, eu peguei de um livro em inglês, mas eu acho que tem, essa não tem em português traduzido, é manuscrito 148 de 1899. Tem uma aqui em inglês, essa citação está em, acho que na mensagem aos jovens, eu vou tentar ler em inglês aqui, Dei Iunt Instructor de 29 de junho de 1893. Diz o seguinte, não vos assenteis na poltrona de Satanás dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar. Fazendo um raciocínio lógico, por que não nos sentar na poltrona de Satanás? Se for sentar na poltrona de Satanás, vai ter que sentar no colo dele, porque quem está sentado ali é ele. Então, por que nós não vamos assentar ou assentar? Por quê? Porque quem que fez a acusação que é impossível guardar a lei? foi ele próprio. Então, se eu dou respaldo a essa acusação, eu tenho que me sentar no colo dele, ou na poltrona dele. Então, não nos assenteis na poltrona de Satanás dizendo que não adianta, não é possível deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer, não há poder em vós, isso é um fato, não é de mim isso, não é de vocês, não há poder em vós separados mas tendes o privilégio de ter Cristo permanentemente em vossos corações pela fé, a fé que agarra essa promessa, e ele pode vencer o pecado em vós, não deveis, não, desculpa aqui, em vós, quando com ele cooperardes, só assim nós vamos poder vencer, quando cooperamos com Deus, podemos ser cartas vivas, olha o evangelho conjugado aí, pregar e viver, ser cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens, não deveis ser cartas mortas, mas vivas, testificando perante um mundo que Jesus é capaz de salvar, e amém por isso, amém, vamos ler Pedro, o que eu acho mais bonito nessa teologia, não é nem tanto enfatizar a natureza humana de Cristo, sabe, mas é enfatizar o milagre que ele faz em nossa natureza, em nossa natureza, segunda de Pedro, capítulo 1, parte do versículo 3, que endossa o pensamento de Paulo em Efésios 3,20, que Deus é poderoso para fazer o inimaginável no homem, versículo 3 do capítulo 1, visto como o seu divino poder nos deu tudo, tudo, o que diz respeito a vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, Deus nos deu tudo, irmãos, para nos capacitar a viver em piedade de vida, em versículo 4 é lindo, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes do quê? Da natureza divina, havendo escapar da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Olha que lindo, Cristo ele fez isso, ele passou por tudo que passou para nos tornar participantes de sua natureza, ele se tornou o nosso irmão, ele absorveu para sempre a nossa natureza para que para sempre tenhamos a natureza divina, glorificada. Isso é lindo, irmãos, isso que é evangelho, eu fico, vou usar uma palavra, eu fico revoltado, eu eu era muito problemático, pensa num adventista problemático, fanático, antitrinitariano, eu era assim, eu ia na igreja para um motivo, para ver se um pastor falava coisa errada, eu ia na igreja para isso, eu ia na igreja para isso, e quando o pastor falava alguma coisa que eu não concordava, eu ia lá correndo na porta do pastor lá na hora de complementar o pastor, coitado do misericórdia do pastor que me encontrava na porta, porque pensa num homem problemático era eu, e eu achava que isso era evangelho, e eu achava que eram assim as coisas, e eu era, teve uma vez que chegou no cúmulo do absurdo que nós só podemos orar de joelho, não, só podemos, não tinha um equilíbrio, aí um pastor foi, coitado do pastor, ele foi fazer uma semana de oração e nos chamou para orar, eu falei, eu não, um amigo meu, vou orar de joelho, que era complonócio, era o trio do terror na igreja, aquele trio, e ele falou, não, vamos, falou, mas a oração é rapidinho, é de pé mesmo e tal, aí meu amigo, não, vou orar de joelho, não, é rapidinho e tal, aí fez assim para o pastor, tudo bem, na hora de orar, o que aconteceu? Joelhou, pá, o pastor abriu o olho desse tamanho, e eu, é isso aí, olha o desequilíbrio, olha onde o homem, a mente humana chega, é isso aí, não satisfeito ainda, quando acabou o culto, o pastor, coitado, já estava no carro, lembra disso, até hoje a gente andava com uns calhamaços de livros de profecia no braço, saia andando com aqueles livros correndo para pegar pastor, para pegar irmão, aí, o pastor está vindo embora já no carro, coitado, com o vidro levantado, aí ele já saiu com o carro e a gente gritou, pastor, 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 olha o cúmulo do absurdo, aí o pastor parou o carro, assim, assustado já, coitado, aí ele baixou o vidro, aí ele, pois não, aí a gente abriu um monte de citações, de profecia, olha, orar de joelho, orar de joelho, e começou a dar um sermão para o pastor, olha onde o cúmulo do absurdo chegou na mente do ser humano, que não está apegado em crise, mas está apegado no seu braço de justiça carnal, que é um trapo de imundícia, porque isso é a nossa justiça, isso é a nossa justiça, e eu achava que isso era evangelho, sair por aí, falando coisas, sair por aí, querendo reformar, acusando, não, está errado, irmãos, isso não é evangelho, evangelho é mudança de vida, evangelho é tornar o velho homem um novo homem, é Mateus 1,21, veio para nos salvar dos nossos pecados, veio para tirar a nossa justiça e colocar a dele, nos tornar participantes da natureza divina, eu estudei numa escola, que apesar de muitos da igreja acharem que causava divisão na igreja, foi muito acusado dessa escola, o Iuest, eu estudei no Iuest, fui lá por três anos, e muitos tinham preconceito, não, são separatistas, não, são, é, dissidentes, fanáticos, mas foi essa instituição que era acusada de dissidente, fanático, separatista, que me harmonizou com a igreja, que me fez entender o papel da igreja e o papel do membro, que me fez entender o que é evangelho, que me fez entender, que me deu maturidade para entender que sempre a igreja de Deus enfrentou dificuldades na Terra, sempre enfrentou dificuldades na Terra, desde a época de Salão, desde a época de, antes de ter igreja, lá no Anteluviano, sempre enfrentou dificuldades, então foi essa instituição que me harmonizou, e isso é evangelho, meus irmãos, isso é evangelho, eu fico revoltado quando eu vejo trinitariano e antitinitariano lá degladiando, e foi também a instituição que eu deixei de ser um antitinitariano, eu fui convencido pela verdade, e eu fico revoltado, irmãos, antitinitarianos e trinitarianos brigando, briga ferrenha, e ambos não estão demonstrando o caráter de Cristo, mas estão lá querendo defender conceitos, ou pessoas, é comum na verdade presente, ah não, 144 mil é literal, ou não é literal, é literal, é literal, e fica aquela briga, só falta sair na mão, mas o mais importante, que é o caráter de 144 mil, eles não estão demonstrando, irmãos, tem mensagem, sabe, que só serve para uma coisa, para desviar o foco, o evangelho é uma coisa, irmãos, gravem isso, é transformação do velho homem no novo homem, é isso, Satanás, Jesus fez o homem perfeito, Satanás tornou o imperfeito, e o evangelho é tornar o imperfeito no perfeito, trazer de volta o homem caído, reconciliação, isso, isso é o evangelho, e graças a Deus, além de, além de ter saído de um contexto de vida secular extremamente problemático, caí de paraquedas na igreja adventista, aí já entrei logo para o fanatismo, e Deus, mesmo assim com misericórdia, além de ter me tirado do mundo, me tirou do meio do fanatismo, do meio do, daquela, do extremismo, do legalismo, das acusações, graças a Deus, irmãos, Deus é bom demais, glórias a Deus por isso, glórias a Deus por isso, meus amados. Eu queria ler uma citação para os irmãos, para a gente encerrar, nós vamos encerrar, ontem eu li essa citação para o irmão Moisés, está em Mensais Escolhidas, volume 3, páginas 139 e 140, mostra a realidade de como podemos vindicar o caráter de Deus, de que Cristo, Ele viveu como homem, e que nós podemos, como homem, viver como Ele viveu, para que possamos, como igreja, fazer aquilo que Efésios 3, 10 diz, demonstrar a toda potestade dos céus, do universo, as bênçãos de Deus através da igreja. Sempre devemos ser gratos porque Jesus provou para nós, por fatos, por fatos concretos, que o homem não pode, que o homem pode guardar os mandamentos de Deus, contradizendo a falsidade de que o homem não pode guardá-los. Então, Jesus mostrou isso aqui através de quê? de fatos concretos, de que o homem pode guardar a lei de Deus. O grande Mestre, Jesus, veio ao nosso mundo para estar à frente da humanidade, para, assim, elevar, olha lá, a natureza divina, Evangelho, elevar e santificar a humanidade por sua santa obediência a todos os requisitos de Deus, mostrando que é possível obedecer a todos os mandamentos de Deus. Ele demonstrou que é possível uma obediência que dure toda a vida. É possível viver uma vida de obediência toda a vida. Ele diz aqui. Portanto, Ele dá ao mundo homens escolhidos e representativos, como o Pai deu o Filho, para exemplificar sua vida, a vida de Jesus Cristo. não precisamos classificar a obediência de Cristo por si mesma como alguma coisa para a qual Ele se achava particularmente adaptado por sua especial natureza divina, pois Ele se encontrava diante de Deus como representante do homem e foi tentado como substituto e fiador do homem. Ou seja, ela diz, não precisamos chegar a conclusões de que Ele estava adaptado a viver aqui e a vencer e viver a lei de Deus. Ele não estava, Ele viveu como homem. Diz a citação. Se Cristo, se Cristo possuísse um poder especial que o homem não tem o privilégio de possuir, Satanás ter-se-ia aproveitado desse fato. Opa, olha lá, você venceu a lei porque você é Deus, sei lá, você usou os seus atributos, você é semideus, você é metade deus, metade homem, ou você tem a moral igual a de Adão antes da queda e tal. O que diz a citação? Que se Cristo possuísse um poder especial que o homem não tem o privilégio de possuir, Satanás ter-se-ia aproveitar desse fato. A obra de Cristo era tirar das reivindicações de Satanás o seu domínio sobre o homem e só podia fazê-lo da maneira como ele veio, como homem, tentado como homem e prestando obediência de um homem. Tende em mente que a vitória e a obediência de Cristo são as de um verdadeiro homem. Em nossas conclusões, olha só, em nossas conclusões cometemos muitos erros devido às nossas ideias erróneas acerca da natureza humana do nosso Senhor, que conclusões são essas? Quando atribuímos a sua natureza humana um poder que não é possível que o homem tenha em seus conflitos com Satanás, destruímos a interesa de sua humanidade. Então, se eu chego à conclusão que ela diz que é errada, Jesus possuía um poder que não é possível ao homem, eu destruo a interesa da sua humanidade. Ele concede sua graça, lembra da graça? A graça é o poder que nos justifica, santifica e glorifica. Ele concede a sua graça e poder imputados a todos os que o aceitam pela fé. A obediência de Cristo ao seu Pai era a mesma obediência que é requerida do homem. O homem não pode vencer as tentações de Satanás sem combinar o poder divino com a sua habilidade. aqui está o segredo. Combinar, Jesus combinou a sua humanidade com Deus e nós devemos combinar a nossa humanidade com Cristo. Esse é o exemplo. Assim foi com Jesus Cristo. Ele podia lançar mão, ele podia lançar mão do poder divino. Ele não veio ao nosso mundo para prestar a obediência de um Deus inferior a um superior, mas como o homem para obedecer a santa lei de Deus e desta maneira ele é o nosso exemplo. Amém? Então que possamos ter isso em mente irmãos, que pertencemos à igreja de Deus e que o nosso papel é vencer como Cristo venceu e jogar por terra a acusação de Satanás e por consequência ganhar salvação. Olha como Deus é bom. Nós somos pecadores, sabe o que nós merecíamos? A morte. A morte. Isso que nós merecíamos. Mas Ele morreu por nós, nos concedeu poder para vindicar a lei e ainda de brinde vamos ganhar uma eternidade. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então que tenhamos a verdadeira motivação de servir a Deus. A verdadeira motivação que é amar o seu caráter. Amar o seu caráter. Eu queria só ler essa última sensação e a gente ora e acaba. Deus deseja de todas as suas criaturas o serviço de amor. Serviço que brote de uma apreciação de seu caráter. Essa é a motivação correta, meus irmãos. Essa é a motivação correta. Que Deus nos ajude, que nos apeguemos à destra do Pai, nos apeguemos pela fé, a justiça comunicada e imputada de Cristo e sigamos o caminho. Amém. Amém.